Após acabar sofrendo uma internação urgente, logo depois de ter passado muito mal, de ter sofrido um ataque cardíaco, infelizmente esta morte acaba sendo confirmada e deixa todos devastados. Infelizmente, pessoal, ele precisou ir para a UTI do Hospital Albert Einstein e lá acabam não resistindo. Eu já te conto quem foi que nos deixou. Temos informações também que afetam diretamente o apresentador Luciano Huck. Chega neste momento esta informação, esta notícia que envolve o famoso apresentador da Rede Globo de televisão. Esta informação ganha destaque agora. Também uma outra notícia acaba envolvendo a nossa querida Preta Gil. Chega neste momento, pessoal, novas informações sobre a situação difícil que a famosa vem enfrentando. Ela que vem batalhando contra um câncer e eu já te conto os detalhes. Antes de eu trazer todas estas informações, todas estas notícias, só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal. Ative também o sino das notificações para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia ganha destaque agora. A feta envolve a famosa artista Preta Gil, que tem atualmente 50 anos de idade. Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram divulgadas e publicadas pelo site de notícias Revista Quem, a cantora Preta Gil, de 50 anos, compartilhou em seus stories no Instagram, na madrugada desta última quarta-feira, dia 28, um desabafo sobre a nova etapa do tratamento contra o câncer. Ela revelou, recentemente, estar com a doença em quatro locais diferentes. Apesar de sentir medo, Preta Gil afirma estar forte e determinada a viver. Ela expressou seus sentimentos dizendo as seguintes palavras. – Aqui, sozinha com os meus botões, indo dormir. Sim, eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte. Quero muito viver. Uma vida digna, com mais lutas, com mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida fácil, sem graça, sem dor. Quero ela como ela se apresenta. – Complexa, sofrida, com altos e baixos, e muitos voos, acabou dizendo a famosa. Preta Gil também refletiu sobre o desafio de viver, especialmente no momento difícil que está enfrentando. Ela disse, – Viver não é fácil, e não está sendo fácil para mim neste momento. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver este problema. – Minha disciplina, meu comprometimento com a cura. Não é fácil, mas eu vou vencer mais uma vez, e vencer para mim. E é não baixar a cabeça, é ser feliz na diversidade. É um dia de cada vez. Boa noite, se deixem viver. Acabou concluindo a famosa artista. A cantora, pessoal, foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro do ano passado. E desde então passou por cirurgias e sessões de quimioterapia. Na última quinta-feira, dia 22, Preta Gil anunciou que havia entrado em uma nova fase do tratamento contra a doença. No domingo, dia 25, Preta Gil compartilhou mais detalhes sobre o seu estado de saúde, explicando que está em remissão, um período de cinco anos durante a qual o câncer pode retornar. E ela revelou que seu câncer voltou em quatro lugares diferentes. Dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão na ureter. Este forte desabafo da famosa, relatando que o câncer voltou, fez os fãs ficarem bastante aflitos, porém deram bastante forças à famosa. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora vamos para a próxima notícia. Uma notícia a ganha destaque é confirmada, envolvendo diretamente o apresentador e comunicador Luciano Huck. Neste momento, pessoal, acabamos recebendo esta informação que envolve o famoso artista. Isso porque, segundo as informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Luciano Huck viajou para a Ucrânia, onde entrevistou o presidente Valodnik Zelinsky. A conversa, pessoal, ocorreu um dia antes do país sofrer mais um grande bombardeio. E o apresentador relatou que precisou buscar abrigo antiaéreo no meio da noite. A entrevista fará parte, pessoal, de um documentário que será exibido na Globoplay. E Luciano Huck já divulgou alguns trechos devido ao ataque recente realizado pela Rússia. Zelinsky relatou, pessoal, que dezenas de drones, além de mísseis de cruzeiro e balísticos, atingiram a Ucrânia durante a madrugada, resultando na morte de quatro pessoas, deixando muitos feridos. Luciano Huck descreveu a situação e disse A declaração foi feita para uma matéria do jornal O Globo. Durante a entrevista, o presidente da Ucrânia revelou que existe um plano para a paz entre o país e a Rússia. Ele mencionou que, apesar de não poder dar maiores detalhes, em breve discutirá o assunto publicamente. Zelinsky disse que o plano de paz deve ser apresentado até novembro, mas expressou incerteza sobre seu sucesso, questionando se os russos concordarão. Zelinsky também criticou o presidente brasileiro Lula durante a entrevista, por não tomar partido abertamente sobre a guerra. Ainda não há uma data prevista para a estreia do documentário de Luciano Huck no Globoplay. Mas, e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo tudo isso que Luciano Huck acabou vivenciando e passando? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Urgente! Após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele estava, pessoal, durante uma partida da Copa Libertadores, jogando contra o São Paulo aqui no Morumbi. E aí, pessoal, ele acabou, ele estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. E desde a última quinta-feira, que se passou, depois dele ter passado mal, ele acabou não resistindo e teve uma morte encefálica, causada por uma arritmia cardíaca. Infelizmente, o jogador Juan Manuel Esquerdo, jogador do Nacional do Uruguai, acabou falecendo. E aí, pessoal, eu vou fazer isso.